olá pessoal tudo bem com vocês é eu tô com isso aqui jogada em bastante tempo isso aqui ia ser um um cachepô para cortar colocando planta colocando flor que o cliente comendou aí depois tá acabando de fazer tinha fechado tudo aí ele ligou e falou que não queria senão queria quadrada entendeu aí eu peguei larguei para lá tá aí jogado muitos dias agora vou fazer uns cortes nele aqui vou fazer uma banqueta Zinha para ver se vai ficar bonito fazer as medição aqui tá duas centímetros e ficar mais alto E aí E aí E aí 12 centímetros tá vamos fazer uns furos aqui e dá seguimento super simples E aí E aí E aí pessoal tá feito os furos eu vou eu vou tá cortando ele aqui vou fazer uns riscos aqui vou cortar entendeu E aí 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 pessoal risquei tudo aqui agora agora eu vou cortar aqui na serra E aí 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 Esse E aí 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 Ficou jogado há muitos dias, então para não esprediçar a madeira, resolvi usar ele para fazer esse banquinho, tá? Esse banquinho, ele ficou com uma altura aqui de 32 centímetros, o tampo dele ficou com 27 de largura e 34 de comprimento, tá? Aqui os pés aqui, embaixo, ficou com uma largura aqui de 28 centímetros e meio, e em cima ficou com uma largura de 21 centímetros, tá? Então é uma boa dica aí para quem quer fazer um banquinho, gosta de fazer os seus próprios móveis aí, Ficou bem legal, gostei muito do resultado Então eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que assistem os meus vídeos E quem não for inscrito aí, se puder, está se inscrevendo no canal aí para dar uma força para a gente E se inscrever, não esquecer de ativar o sininho para estar recebendo as novas notificações de vídeo que a gente postar, né? E no mais é isso aí, um grande abraço a todos Sou muito grato a vocês aí que me acompanham, tá? E aos que estão chegando aí também Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo E aí E aí Legenda Adriana Zanotto